Música Um grande abraço pra você ligado na TV Aramaçã, falamos mais uma vez aqui do campo João Ramírez para as emoções da final da categoria Veterano B, jogo esse que reúne a padaria brasileira atuando de azul claro contra a exclusiva móveis que joga aí com o uniforme verde e branco são dois tempos de 35 minutos e o empate leva o duelo aí para a prorrogação vamos passar então as escalações, primeiro do time da padaria brasileira que vem a campo com o número 12 o Flávio, 23 Anderson, 29 Caio, 13 é o Danilo, 11 Dario, 32 é o Dorival, 21 Gema, 31 o Mandioca, 19 Evandro, 17 é o Ebinho, 15 Leandro, 16 é o Murilo, 4 Renato, o número 14 é o Ricardo e o número 18 é o Robles e tem também o número 20 o Cadu Cadu que já está tendo a sua atenção chamada vamos acompanhar primeiro essa cobrança de falta, a bola viajou para dentro da área e o Flávio Totti faz a defesa vamos confirmar as escalações ou melhor a escalação da exclusiva móveis que vem a campo com o número 1 Zezão o número 15 é o Bui, 5 é Dinho o número 6 o Sá, 8 Felipe, 23 o Zóinho 39 Marcelinho, 19 é o Tanga, 9 o Paulo número 18 o Ricardinho, 17 Tom e o número 25 é o Aldrin as duas equipes apresentadas o árbitro é o Itamar vamos acompanhar essa cobrança de falta para a padaria brasileira a padaria brasileira que avançou numa semifinal complicada contra o Fleming vem a cobrança de falta rasteira olha o Zezão, parecia ali uma bola tranquila o Zezão foi e de manchete acabou espalmando ela para o lado momento que começa a chuva aqui na cidade de Santo André Clube Atlético Aramaçã a final da categoria Veterano B ao meu lado o Reinaldo Leiva para comentar esse jogo sua expectativa para essa decisão Reinaldo Olá Eduardo Bianchi, olá amigos da TV Aramaçã expectativa de um grande jogo foram as duas melhores campanhas da fase de classificação a padaria brasileira que terminou com 27 pontos e a exclusiva móveis com 25 a padaria brasileira perdeu apenas 3 jogos na competição empatou 13 e ganhou 8 e a exclusiva também perdeu 13 empatou 4 e ganhou 7 então muito equilíbrio nessa decisão as equipes que tiveram semifinais pouco diferentes a exclusiva passou com mais facilidade pelo Iron Age duas vitórias, 3x0 no primeiro jogo 4x1 no segundo e a padaria brasileira em apenas um jogo não houve o primeiro ganhou de 4x3 do Laboratório Fleming é, na verdade teve sim o segundo jogo o primeiro jogo foi 4x3 aí o segundo jogo o Fleming ganhou no tempo normal por 1x0 na prorrogação estava vencendo e no finalzinho o time da padaria brasileira empatou o jogo e conseguiu chegar a essa decisão vai chegando o time da exclusiva móveis pelo lado direito e também na exclusiva móveis está jogando o Clebão com a camisa número 35 aqui do lado esquerdo deve ter chegado aí atrasado e aí o nome dele não estava na listagem aí o Flávio Tote com o pé Clebão que é o Cleber van der Sandre que certa vez encontrei a noite bebendo um pouquinho o Clebão lá no Só Santo grande Clebão lembrando também que a exclusiva móveis time de chegada, né conquistou o primeiro semestre foi campeã aí do primeiro semestre esse time de verde e branco batendo o Fleming Fleming que foi vice-campeão no primeiro semestre e nesse segundo semestre saiu aí na semifinal bola tocada pra fora pós-de-bola da exclusiva móveis grande abraço pro Prudêncio Prudêncio que hoje não está em campo mas que é o patrocinador aí o grande Prudêncio que faz um churrasco de muita qualidade e do lado da padaria brasileira a gente tem que lembrar também do Pézão, né que é o técnico do B também é técnico do A um grande abraço a ele e na escalação claro que o Reinaldo pegou conforme o mesário passou pra ele o 32, o Dorival se chamar de Dorival ninguém conhece Sabuco é o apelido da criança é o Sabuco camisa 32 que de Dorival só existem dois aqui no clube e que estão na categoria Superstar não estão jogando nessa categoria esses são conhecidos como Dorival esse aqui é o Sabuco camisa 32 tenta sair do campo de defesa a padaria brasileira veio o lançamento ali na direção do Mandioca Mandioca artilheiro da competição foi fundamental pra essa classificação pra final aí o Mandioca e antes do jogo ele me encontrou e falou você narrando eu meto caixa vai chegando Tom domina puxa ali pro pé esquerdo tentou fazer o cruzamento pra área vem o toque de cabeça pro gol gol da Exclusiva Móveis só em o camisa 23 na jogada pelo lado direito de ataque da Exclusiva Móveis o Tom fez certinho deu o Tom pra jogada cruzamento a bola pegou na marcação e foi na cabeça do Zóinho que cheira em decisão cheira demais em decisão o Zóinho meteu pra rede sai na frente Exclusiva Móveis um Exclusiva zero padaria brasileira Reinaldo Leiva bela jogada ali pelo lado direito flancos e aí a falha defensiva da padaria brasileira que deixou o Zóinho chegar sozinho no meio da defesa e conclui de cabeça indefensável pro goleiro numa decisão sair na frente logo no comecinho do jogo já é uma grande vantagem que tem a Exclusiva Móveis hein Bianchi sem dúvida alguma e eu falei que ele cheira em decisão porque no primeiro semestre e a gente tem aqui o goleiro do primeiro semestre que sofreu o gol do Zóinho o Fleming chegou na decisão acabou perdendo nos pênaltis pra Exclusiva Móveis mas o Zóinho fez o primeiro não é isso mesmo Coquinho olá olá boa noite Bianchi boa noite Reinaldo todos associados aí do Aramaçã estamos aí mais uma final da categoria veterana do Pé na Bola e foi foi isso mesmo chegamos na final aí com o Fleming perdemos aí pra esse ótimo time da Exclusiva Móveis que prova mais uma vez a sua competência aí o Zóinho fazendo mais um gol mas prova como é forte esse time como tem o meio campo ajeitado chegando em mais uma final contra esse surpreendente time da brasileira que chegou muito bem e merecidamente nessa final também Bianchi boa transmissão aí pra vocês valeu aí o Coquinho que daqui a pouquinho vai falar aí sobre a organização ele que foi o coordenador dessa categoria vai falar também como que foi essa organização aí parece que a categoria B foi tranquila caminhou legal tenta sair jogando ali o Ricardo esse é o Dario errou o passo pro Mandioca recuperação no meio com o Aldrin esse é o Clebão boa finta do Clebão hein Clebão jogando de lateral esquerdo ele é zagueiro de origem bola acabou saindo tem arremesso lateral tá jogando improvisado aqui o Clebão que ele é zagueiro que ele é zagueiro de origem é ele tem um tamanhão né ele é grandão talvez não tenha a mesma velocidade de um lateral mas é habilidoso hein já deu pra perceber no primeiro Dario que sabe jogar o Clebão aí o Ebinho inverte o jogo lá pro lado esquerdo tá 1x0 exclusiva móveis Sabugo domina toca do lado toque na fogueira ali chegou batendo de qualquer maneira a zaga da padaria brasileira é o Mandioca tentou fazer a enfiada de bola Zóinho chegou ali atrás deu um chutão pra ajudar o sistema defensivo da exclusiva móveis o Itamar para o jogo tem falta pro time de verde e branco campo João Ramires decisão da categoria veterano B por enquanto tá 1x0 exclusiva móveis gol marcado pelo camisa 23 o Zóinho Luiz Ricardo do Godoy Lopes o Zóinho ele que no campeonato de verão joga nos porcaria e agora o impedimento marcado do ataque da exclusiva móveis hoje a exclusiva móveis não tem o Bovo também chamado de sapão no gol mas tem o Zezão e pra falar com propriedade do Zezão temos aqui o Coquinho o Zezão sempre jogou no gol é bom goleiro Zezão é muito bom goleiro sempre foi ele era um cara mais pesado mas agora depois que ele fez a cirurgia dele de redução do estômago tá mais fininho e vai poder mostrar toda a categoria dele é um cara que não vacila não se ele precisar você viu naquele primeiro lance ele vai espalmar e jogar pro lado ele não vacila não bom goleiro bom goleiro e temos também ausência só pra te lembrar pelo que eu não tô vendo é o Zaka faz muita falta nesse meio campo é o Coquinho lembra muito bem do Zaka porque o Zaka perdeu um pênalti na decisão o Coquinho encaixou a bola na cobrança de pênalti do Zaka e segue a chuva intensa aqui na cidade de Santo André o Zezão que nesta temporada adorou coordenar a categoria A por todos os lados ele falava que foi sensacional ser coordenador aí dessa categoria veterano A coordenar o time da Exclusiva Móveis que não teve trabalho nenhum grande Zezão tentando chegar ali o Zóinho e sem dúvida o Zaka até agora não veio pro jogo não há um desfalque nesse time de verde e branco da Exclusiva Móveis Tom dominou mas o Itamara já parou o jogo e deu uma falta no campo de ataque pra Exclusiva Móveis e tá caído ali me parece o Aldrin Binha que além da disputa do título também tem uma briga pela artilharia aí você citou o Mandioca que é o Emerson Alayer Borges da equipe da Brasileira tem 22 gols o Luiz Ricardo Godóis Lopes que é o Zóinho tinha 17 com esse e foi a 18 se ele tiver aquela atuação inesquecível mais 4 golzinhos ele chega na artilharia olha aí a briga pela artilharia está aqui também nessa final primeiro e segundo colocados é vamos ver se o Zóinho tem toda essa bola mas uma decisão não é fácil marcar essa quantidade de gols mas está em aberto quem está ali orientando para a cobrança de falta é o Buí camisa número 15 vem bola para a área do goleiro Flávio Totti já autorizou o Itamar aí o Buí levantamento de pé direito para dentro da área desviou o Zóinho dessa vez não foi legal ali a finalização do atacante da exclusiva móveis é tiro de meta para a padaria brasileira Mandioca está jogando mais recuado ali como meia confesso que não gosto prefiro Mandioca jogando no ataque usando trocadilho usando Mandioca mais plantado ali no ataque é melhor ainda bem que você não quer o Mandioca jogando enfiado aí seria complicado não não isso eu deixo para você tá Reinaldo Leiva esse é o Sá fez o passe aqui para o Tom tentou fazer a tabela errou o Felipe chegou o Ebinho o Ebinho é aquele lateral quando joga na zaga também zagueiro zagueiro não tem brincadeira não é chute para tudo quanto é lado claro que o Mandioca está jogando mais recuado porque o Cadu está jogando na frente com o Daril daqui a pouquinho o Pezão deve sacar o Cadu e aí o Mandioca vai para o ataque e com certeza deve entrar o Renato que não está em campo matei a charada com certeza com certeza o Renato é um dos destaques aí do campeonato muito mencionado aí por todos os coordenadores de equipe né dessa série B ele é um destaque muito grande inclusive acho que foi atendido o seu pedido olha a cobrança fechada para o gol gol do Exclusiva Móveis saca a camisa número 6 cobrança de escanteio fechada e aí o Flávio Totti errou o soco na bola ela foi na bochecha da rede do goleirão do Padaria Brasileira aumento placar a exclusiva 2 exclusiva 0 Padaria Brasileira Reinaldo Leiva e que golaço indigno de uma decisão mesmo com a falha do goleiro o escanteio foi batido de forma muito venenosa com curva tipo Marcelinho Carioca que lance bonito a exclusiva Móveis que estava melhor no jogo começou com o meio de campo trabalhando bem a bola distribuindo jogos pelas laterais a equipe da Padaria Brasileira não consegue concatenar nenhuma jogada ofensiva mais organizada vai tentando às vezes no esticão um jogão e a Padaria Brasileira precisa reagir porque senão vai ser engolida pela exclusiva Móveis que está bem melhor no jogo e aí errou a zaga da Padaria Brasileira o Tom recebeu bateu pro gol pegou o goleiro vem a sobra do Felipe de novo manda pra fora o goleiro Flávio Totti deu pane na zaga da Padaria Brasileira e foi o Evandro que furou o Evandro furou ele fez um gol contra na semifinal contra o Fleming acabou vacilando de novo quase quase o terceiro gol da exclusiva Móveis e a alteração que eu falei aconteceu o Renato veio pro jogo com a camisa número 4 o Cadu foi embora e o Mandioca foi pro ataque depois o Reinaldo Leiva fala porque temos escanteio da exclusiva Móveis agora vem uma cobrança aberta o Itamar está orientando alguma coisa ali o árbitro do jogo talvez mais uma alteração Pezão está ali na reclamação não está gostando nada nada da sua equipe está 2x0 ele faz mais uma alteração vamos acompanhar essa cobrança de escanteio está 2x0 exclusiva a bola viaja para dentro da área o bate-rebate tenta afastar ali a zaga da Padaria Brasileira consegue ficar com o tiro de meta algumas alterações na equipe da Padaria Brasileira Reinaldo é como você salientou o Mandioca que é artilheiro nato jogando mais próximo do gol sempre é mais interessante ele que já marcou 22 gols até aqui vai ter ali a companhia do Nari vai ser um jogador importante porque ele tem um poder de finalização muito alto e a exclusiva móveis domina amplamente o jogo a Padaria Brasileira não conseguiu praticamente passar do meio de campo até aqui hein Bianchi me parece que entrou ali com a camisa número 7 o Danilo Inamini na nossa listagem está 13 mas é o Danilo camisa número 7 que está ali entrou na lateral esquerda camisa número 7 Danilo Inamini que antigamente para os mais velhos de Aramaçã tinha o apelido de The Flash não era isso mesmo Coquinho nossa há muito muito tempo atrás é isso mesmo Bianchi ele corre muito é um cara muito rápido e ainda hoje é pode olhar que ele está magrinho ali o Danilo corre mas ele era atacante ele jogou acho que na semifinal contra o Fleming salvo engano ele jogou de atacante sim entrou na lateral esquerda porque com certeza o Pezão acha que deve ter essa opção ali de pôr correria e ele teve a opção que ele colocou o Caio também nesse meio campo para frente ou seja vem para cima o Brasileira né é está perdendo o jogo por 2 a 0 então entrou ali o Danilo na lateral esquerda com a camisa número 7 aí o arremesso manual bola vai de novo embora essa é a final da categoria veterano B tem também a transmissão da decisão do A né entre o Thor contra o Rappley jogo parado a gente vê que exclusiva móveis não tem pressa alguma né não tem pressa nenhuma vence o jogo 2 a 0 tranquilo até aqui o Zezão não teve que trabalhar fez a cobrança o Sabugo bola tocada para o Daniel Daniel Barros com a camisa 13 está certo exatamente é o nosso glorioso mesário que se comprometer a narração do narrador para a sorte da transmissão é que eu acompanho essa categoria aqui então eu conheço uma boa parte dessa rapaziada e o Coquinho está aqui para me auxiliar também o que facilita é verdade o Daniel Barros está com a camisa número 13 aqui aí a cobrança do tiro de meta Renato dominou foi para o chão bola tocada para fora pelo Edinho tem arremesso lateral para a padaria brasileira e pegaram pegaram o Renato foi o Edinho chance de colocar essa bola para dentro da área da exclusiva o Renato um dos bons valores da categoria o camisa número 4 o Renato ele que durante o ano ajudou por muitas vezes no ar também essa equipe da padaria brasileira que foi campeã no primeiro semestre no ar vem para a cobrança o Renato faz o levantamento para a área o Zezão aí tranquilo sem dificuldade faz a defesa e o Renato viu que não foi ilegal a sua cobrança imediatamente pediu ali desculpas para os atacantes Sabugo domina o Sabugo tenta fazer o lançamento era para o Mandioca Buí tocou errado ali o Buí Mandioca bela finta do Mandioca fez o cruzamento muito fechado nas mãos do Zezão de pé direito despacha para o campo de ataque o Zezão é Binho deu uma joelhada na bola e aí Solu Marcelinho Capeta em campo Marcelinho Capeta camisa 39 está em campo o Endiabrado o Endiabrado Marcelinho Capeta está em campo Marcelo Alexandre de Menezes está fazendo ali a dupla com o Tom sobe a zaga da exclusiva móveis ela sobra com o Sá que meteu um gol olímpico aí o Capeta não estou brincando não é o Marcelinho Capeta mesmo acabou perdendo a bola recuperação é da padaria brasileira que já perde novamente e comete a falta o Caio bola tocada lá para o Zóinho pelo lado direito vai chegando a exclusiva móveis Marcelinho já foi para dentro da área essa bola vem para a entrada da área sai jogando errado o chute para o gol e o Flávio Totti espalma para fora saiu jogando errado o time da padaria brasileira o Tom tentou chutar de fora da área e o Flávio Totti deu um murro na bola um soco nela para a linha de fundo e o Pezão está maluco ali não gostou muito da jogada do Murilo Lourenson vem a cobrança de escanteio o desvio de cabeça vai para fora dessa vez a cobrança veio mais aberta do Sá é verdade a equipe da padaria brasileira teve que soltar completamente seu time não ia adiantar ficar com a mesma formação tática perdendo por 2 a 0 então agora é tudo ou nada para a padaria brasileira ele fez o que tinha que fazer e a exclusiva continua com mais posse de bola teve chance até de ampliar o terceiro gol e aí vem principalmente pelas laterais da falha marcação da padaria brasileira olha o cruzamento para o Marcelinho o capeta chegou o Flávio o Tote dando um tapa na bola mais uma vez no cruzamento do Tom vai aparecendo bem o camisa 17 então a marcação nas laterais da padaria brasileira está falha a equipe da exclusiva consegue com facilidade fazer as tabelas e um 2 os cruzamentos para a área que tem preocupado demais a padaria brasileira e agora o Marcelinho o capeta tentou dar o voleio furou e aí meteu a mão na bola o Coquinho está ao meu lado dando muita risada da jogada do Marcelinho Renato já saiu do Sá vai levando tentou a enfiada de bola a intenção era ótima do Renato ali para o Mandioca Tom domina vamos ver o que apronta o Tom recomeça o jogo Edinho que recomeça com o Felipe só um detalhe o Marcelinho é o capeta mas quem vai para o inferno é o Coquinho exatamente que o Coquinho está dando risada aqui da jogada do Marcelinho o capeta mas realmente foi uma jogada hilária ali do Marcelinho o capeta aí o Tanga passe para o Sá chegou o Sabu ali e depois o Edinho cometeu a falta em cima do Renato recebe o cartão amarelo camisa número 5 cobrou muito a frente o Itamar mandou voltar Coquinho aproveita agora o momento para falar como foi a coordenação durante esse ano na categoria B foi um ano difícil para a gente principalmente vamos acompanhar esse lançamento saiu do gol Flávio fica com ela principalmente pelas dificuldades que a gente teve de mudar algumas coisas no clube como por exemplo fazer o sorteio de alguns jogadores fazer o sorteio a categoria A também foi por sorteio alguns jogadores tivemos poucas escolhas então misturou-se um pouco foi uma mentalidade diferente que a gente tentou implementar junto com a diretoria de futebol e a gente teve algumas dificuldades de adaptação decorrentes disso mas que o campeonato transcorreu com a ajuda de todos os coordenadores e do pessoal que sempre colabora com a gente transcorreu bem chegando nas finais com o pessoal curtindo o campeonato e disputando e vindo para fazer churrasco que é o que a gente quer no clube sempre depois o Coquinho vai falar porque a gente tem uma falta perigosa para a exclusiva mesmo com todas essas dificuldades nós tivemos muitos jogos decididos nas prorrogações então depois o Coquinho comenta sobre isso na fase decisiva muitas prorrogações tem cobrança de falta exclusiva móveis foi para a área o Buí está lá o Marcelinho também o Zoinho o Tanga está lá também vem a cobrança de falta curta conseguiu tirar o Sabugo estamos encaminhando para o fim do primeiro tempo 2 a 0 exclusiva móveis gols de Zoinho e Sá Felipe bateu para o gol mandou para fora tiro de meta para a padaria brasileira que vai ter muita coisa para resolver muita coisa para ser melhorada no intervalo hein Reinaldo o pezão vai ter trabalho é ele já soltou o time ele já colocou a equipe para frente mas tecnicamente você percebe que é uma diferença exclusiva móveis tem jogadores mais técnicos do que a padaria brasileira agora a padaria brasileira vai precisar de um jogador um pouco mais criativo nesse meio de campo não sei se no banco de reservas teria essa opção porque as jogadas não estão passando pelo meio dá para perceber que a padaria brasileira quando chega ali no meio de campo não sabe muito o que fazer com a bola não Bianca quem tem que criar nesse time aí é o Sabugo e o Renato foi assim que eles chegaram durante o ano todo camisa número 32 e o número 4 e na frente jogam o Dario e o Mandioca esse é o time ideal da padaria brasileira durante todo o ano Reinaldinho pois é então está faltando aparecer mais o Sabugo principalmente porque a bola não está chegando lá na frente para o Mandioca nem para o Dario a zaga da equipe da Exclusiva Móveis está tendo uma relativa tranquilidade no jogo não se encontra o time da padaria brasileira Caio passe no meio complicado recuperação do Edinho Evandro perdeu a bola ali para o Marcelinho que depois acabou tendo ali a bola tomada pelo Sabugo tenta colocar a bola no chão o Caio bola tocada lateral posse de bola para a padaria brasileira Campo João Ramires essa que é a decisão da categoria veterano B youtube.com barra tv era maçã com a camisa número 7 está o Santista vem para o jogo aí o Santista Eduardo do Nascimento Santista entra no jogo que um dia em uma conversa antes claro da partida virou para mim e falou Juca o Santos vai ganhar do Barcelona eu falei vai ganhar uma tunda Santista ele não acreditou 4 a 0 na cabeça é Santista eu lembro vem para a cobrança o Sabugo levantamento para dentro na área conseguiu afastar a zaga da exclusiva móveis só acompanha ali aposto de bola a zaga da padaria brasileira o Gema que é o zagueiro com a camisa número 21 o Gema que é pai do Enzo e o Enzo que é um dos destaques do Dente de Leite olha a enfiada de bola saiu do gol o Zezão ficou com ela um dos destaques do Dente de Leite o Enzo Cantarini e ele que fez o gol na decisão pelo Singular chegou o Danilo batendo a bola tirou ali do Santista Santista que o ano que vem não vai ver o seu time na Libertadores para a cobrança do arremesso lateral o Felipe camisa número 8 Tom aí o Santista perdeu a bola para o Evandro toca de cabeça o Felipe disputa do Renato Felipe chutou para o alto tem um jogador caído ali da exclusiva móveis o Santista acabou de entrar será que está meio enferrujado o Santista está sentindo já ali o Santista não sei se vai dar para ele não parou o lance o Itamar tomou uma pegada ali o Santista e está com a mão ali na coxa direita Reinaldo é logo que entrou ele já sofre esse choque ele está ainda sentindo não foi nada intencional foi lance do jogo mesmo mas o Santista ainda corre com dificuldades vai para o arremesso lateral na verdade deu uma falta deu uma falta o Sabugo tem pressa já bateu para frente Tom tenta sair ali do Daniel conseguiu mas teve falta achei até que estava levando vantagem ali o Itamaro preferiu parar o jogo e ficou falando com a zaga da Exclusiva Móveis ali muita reclamação por parte da Exclusiva Móveis que iria a falta aí o Tanga bola tocada aqui para o Felipe Felipe Alegretti de Almeida Sá domina ele pega bem na bola tentou enfiar na frente para o Felipe não vai chegar é tiro de meta para a padaria brasileira o Felipe tomou um tranco legal e ficou nervosinho ali com o Danilo é desnecessário a atitude do Felipe foi um tranco de jogo um tranco legal não houve nem violência nada o Felipe não precisava disso e até pode tomar um cartão prejudicando a sua equipe bola passou pelo Edinho Dario o Reinaldinho aqui vai ajeitando vai pedindo refrigerante esse é o Reinaldo Leiva gosta nada gosta nada do refrigerante e olha que finta bonita que deu ali no meio o Dario ou melhor era o Caio fazer justiça veio o cruzamento para dentro da área passou por todo mundo o Caio meteu um rolinho bonito ali o Camisa 29 mostrou qualidade é um jogador que precisa aparecer mais na padaria brasileira o Camisa 29 cai pois é está meio apagado assim como o Sabugo depende dele essa criação ele tem que chegar tem habilidade já mostrou isso pode encostar mais ali no ataque fazer as tabelas a padaria brasileira vem tentando sair um pouco de trás já consegue chegar na intermediária mas não teve nenhuma oportunidade clara ainda para concluir a gol é dividida do Felipe com o Daniel o Edinho chega chutando tudo tem arremesso lateral para a padaria brasileira um golzinho para a padaria brasileira nesse primeiro tempo cairia do céu Danilo corta mais uma vez o Felipe Renato Renato cruzamento para trás vem o chute para o gol mandioca gol da padaria brasileira mandioca camisa 31 depois depois da bela jogada do Renato o cruzamento rasteiro e o mandioca bateu no cantinho do Zezão diminui a padaria brasileira e eu chamei esse gol um minuto atrás eu falei se saísse um golzinho cairia do céu e caiu padaria brasileira um exclusiva móveis dois Reinaldo Leiva é Bia que o artilheiro tem que jogar perto do gol e o mandioca quando colocado mais à frente já mostrou porque o artilheiro da competição faz mais um e agora vai para 23 gols a equipe da exclusiva móveis ficou pedindo impedimento que não houve a bola veio da linha de fundo e aí a padaria brasileira se recoloca no jogo mesmo tendo jogado menos até agora do que a exclusiva móveis as mudanças seu treinador deram certo até aqui e agora o Daniel bateu cruzado e o Zezão espalmou para a linha de fundo foi escanteio e o Itamar deu tiro de meta foi um escanteio claro para a padaria brasileira agora o Zezão espalmou essa bola não é possível que Itamar não tenha visto eu daqui vi Reinaldo Leiva e eu uso óculos você está com olhos de lince sempre prestar para o professor não pode vacilar numa final dessa um escanteio pode fazer a diferença Itamar para o jogo vamos ver o que Itamar pegou aqui pegou uma falta para a exclusiva móveis vem para a cobrança de falta o Sá camisa número 6 ao touro do segundo gol da exclusiva vem para a cobrança o Sá três jogadores na barreira do goleiro Flávio autorizado Sá a bola viajou para dentro da área deu um soco na bola o Flávio ela ficou ainda viva dentro da área tira a zaga Felipe com a sobra não conseguiu fazer a finta ela sobra de novo Gonçá arrisca de longe o Flávio faz a defesa chute fraco estava no meio do gol Flávio tranquilo ali para defender Danilo chama para o jogo o Renato tome lançamento ali para o ataque tanga tranquilo Edinho bola tocada na direita Buí ajeita ali com o Claudinho chegou atrasado ali me parece que é exatamente ele o Claudinho sofre essa falta me parece ser o Claudinho tem mais uma falta exclusiva móveis no campo de ataque está preocupado o goleiro Flávio vem a cobrança para a entrada da área conseguiu afastar o Darío vem o chute para o gol de primeira do Sá direto para a linha de fundo é tiro de meta para a padaria brasileira exclusiva móveis 2-1 padaria brasileira finalzinho desse primeiro tempo aqui no campo Ramírez youtube.com barra tv era maçã trazendo para você as emoções da final da decisão do veterano B hoje também teremos a decisão do A jogo entre o Réple contra o Thor faz a cobrança do tiro de Meto Gema pegou mal na bola lá foi embora remesso lateral para a exclusiva Danilo bateu na bola Sá faz a inversão de jogo lá na direita Claudinho Tom cruzamento para a área olha o Sá ele perde a chance do terceiro gol cruzamento para dentro da área me pareceu que foi o Tom e o Sá estava completamente livre Reinaldo uma chance que não se perde em decisão ele pegou mal na bola poderia ter marcado o terceiro e aí dado uma tranquilidade a equipe da exclusiva móveis que foi melhor grande par do primeiro tempo mas agora veio o crescimento da padaria brasileira depois das mudanças do seu treinador Bui Felipe e aí o Sá pisa na bola marcado pelo Sabugo perdeu Renato bola tocada para fora remesso lateral para a padaria brasileira Sabugo com Danilo não evitou a saída de bola o Renato camisa número 4 Renato César Moura Santos já estamos por conta do nosso glorioso Itamar lembrando que são dois tempos de 35 minutos Renato agora sim ele dá um ponto final nesse primeiro tempo dois exclusiva um padaria brasileira TV Aramaçã que já nasceu campeã três 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 três